A MTZ-556 é uma ótima opção pra você estar jogando ressurgência no foco de média distância. Hoje eu vou te passar a classe dela, então fica comigo. Gosto demais dessa classe da MTZ, mas eu sinto que ela é um pouco esquecida pela galera. Você não acha tantos jogadores assim utilizando. Mas enfim, ei sua classe. O cano é o longo pesado, freio casos, empunhadura pesada bruem, carregador de 50 e a coronha é a de proximidade. Como eu sugiro que você utilize essa MTZ-556 de média distância, acho que a lente nela é dispensável. Mas se tu quiser colocar uma mira, tira o acoplamento e coloca a que você preferir. Estatisticamente ela é interessante, derruba rápido, o recuo é baixo, a cadência é muito alta. O único problema dela realmente são essas 50 balas, que é pouco, dado a cadência da MTZ. Falando um pouco sobre estatística agora, ela vai derrubar mais rápido do que a Roger-26, que é meta. Até a distância de um pouco mais de 50 metros. Só por aí já dá pra você entender perfeitamente o porquê que eu te recomendo utilizá-la no modo ressurgência. Porque normalmente você vai estar enfrentando inimigos até essa faixa de distância, 50, 60 metros. De secundária nessa classe eu tava utilizando a Lachman revestida com seu kit de conversão. Que eu tô chamando de MP5, beleza galera? Ela derruba extremamente rápido em 627 milissegundos pra acerto no peito. O que é bem rápido, bem rápido mesmo. Tem uma mobilidade muito boa, um carregador máximo de 50 balas, que dá pra tu levar aí 3 caras com certa tranquilidade na curta distância. E rapaziada, essa MP5 bate na trave do meta, na trave mesmo, tá? Eu só não coloco ela, só não classifico ela como meta absoluto. Porque existe a Superi-46, que na minha opinião supera ela em todos os aspectos. Ainda assim vale demais a pena usar essa MP5, principalmente se você jogou Warzone 1, meu querido. Porque a nostalgia tá garantida com ela, beleza? Vou deixar a classe dela já já aí pra vocês tirarem um print. Vou mostrar também logo em seguida uma partida que eu fiz com ela e a MTZ-556, que combinam perfeitamente pra você jogar ressurgência. Seja em Rebuff Island, em Vondel ou em Fortuna Skip, que é o caso do vídeo. Se tá curtindo o vídeo até aqui, considere se inscrever no meu canal e deixar o joinha, porque assim você vai tá me fortalecendo bastante, beleza? Um abraço pra você e me segue se tu curte conteúdo diverso de Warzone. Peguei um aqui no... Bem close on, tipo, véi. Dei bala nele. Peguei. Boa. Já tem dois aqui, véi. Tem outro aqui, já. Amigo? Não, eu tô fugindo do maluco aqui, véi. Dois. Nossa, é muita gente aqui, véi. Meu Deus do céu. Acabou minha bala. Nossa, foi linda. Até a rua de... Salve, Metal. Salve, Junior. Olha, esse canal é FKzão aqui, véi. Isso aí mesmo. Vocês viram que tem o bug das três armas? Pô, mano, eu não fico procurando bug não, tá ligado? Não, 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 tá querendo. Nossa, eu não gosto de fightar aqui não, galera. Muito ruim, né? Aqui é ruimzaço, véi. Vamos meter o pé daqui? Qual é a build da sua MP5, mano? Tem aí no vídeo, véi. Se você quiser agora, senão... Pera aí, Lucas. Tem um bonitão ali. Nossa, essa minha smoke foi perfeita, hein? Foi perfeita essa smoke, hein, Luquinha? Foi? Gostou? Foi perfeita demais. Uhum. Uhum. Gostou o mestre de jogar as vozes. Vamos acertar esse pull aqui? Não, no meu corpo, no meu corpo tem um. O cara tá de sniper. Hum. De novo essa smoke foi perfeita. Ah, essa foi boa. Essa foi boa. Tem muita gente aí, mano. E tem um cara de sniper que tá... Tá atrapalhando, véi. Eu acho que sim, mano. Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim. Meio time. Eu vou jogar de lixo aqui, ó. É sério que ela não matou o maluco ali? Deveria ter matado, hein? Se fosse eu, eu tinha morrido naquela mina. Mole. O anti-banker aqui em mim, galera. Cuidado. Muito obrigado, meu nobre. Tem um que tá vindo aqui. Tá um buraco no ar, mano. Nossa. Peguei, peguei. Pistoleiro duplo. Ainda vai sair maluco daí, tá? Embaixo de mim aqui tá difícil de fightar ele, mano. Sem ângulo. Muito sem ângulo, eu cito. Linda, linda. Fala, bombe. Ó, tá cheio de cara aí, ó. Só não tem mais uma. Quer estourar eles? Acho que você deu assim, mano. Vamos, 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 vamos pra cima, então. Pra cima deles, minha poliçada. Que é o cara atrás de mim. Esse cara tá... Derrubei três aí, derrubei três, derrubei três. Foi eu, foi eu que derrubei. Meu Deus do céu, dozeira. Tô dando tiro a esmo aí, vai. Ah, ele tá correndo pra cá, né? Aqui. Foi. Era o Zé da... Oh, Zé da manga! Zézinho! Como você tá, tô bem. Nossa, Sniper, eles já estão marcando a nossa saída, galera. Ficou feio aqui pra nós, hein? Tem que jogar smoke pra passar, velho. É nós quatro contra quatro. Sim, estão os quatro ali no redondo, mano. Começa a passar aí, galera. Joguei esse smoke pra gente passar. Nossa, eles estão muito bem posicionados, velho. Que isso. Tem que começar a encurtar, velho. Pior que deve estar tudo de Sniper, né? Aí pega colete, quem não tem, ó. Fica bem aí de colete. Boa. Nossa, mano. Os caras jogaram parado, velho. Se eles jogarem um lançador de granada aqui, eles matam nós quatro. Derrubei um lá. Vamos aproveitar, mano? Vamos aproveitar? Bora, bora, bora. É agora. Nossa, fechou o nosso. Mas calma, 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 calma. A gente pode jogar daqui. A gente tá ruxando. Vamos jogar com a safe. Vamos jogar com a regra embaixo do baixo. Ah, sim, sim, sim. Para eles pularem. Pula um, derrubei um. Boa. Moleque, esse cara me acertou essa termita, moleque. É impossível isso aqui, mano. Lindo, quitas. Outro. Mais um comigo. Obrigado. Vai ser um. Boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa.